Fique sabendo, os funcionários públicos municipais devem tratar bem os idosos, que tem garantido o acesso e o atendimento preferencial a todo tipo de assistência, especialmente a médica. É o que determina a Lei nº 7.674 de 2014. O cidadão informado conhece seus direitos. Quer saber mais? Acesse o QR Code ou entre no site aracatuba.sp.leg.br.